O projeto desde o início, nos anos 80, já vi muitas palestras e eu conheço o que eles querem propor para a comunidade. Eu acho que no tempo que o projeto foi parado, a comunidade não prosperou muito, nem as crianças que costumavam ficar lá, muitos jovens seguiram o caminho do crime, porque quando tinha o movimento, a capoeira lá, eles tinham um ladeiro e hoje em dia não tem mais. E nós estamos carentes também no bairro, numa área como esporte, capoeira, então por esse motivo eu vou ajudar, porque vinha sempre palestra sobre alcoóxicos anônimos, alimentação, vinha sempre nutricionista, vinha sempre pessoal de primeiros socorros no Sinatra, que é muito relevante. Então, é mesmo, é um projeto com um pintismo que ative mesmo para a comunidade. Quem conhece o Tico Cavaleão vai ver que nós temos a hora. Tico Cavaleão vai ver que nós temos a hora.